Vem, que eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus junto a ti e te seguir Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glória e aleluia 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 Vem, eu te direi o que estás a procurar A verdade é como o sol, invadirá o teu coração Sim, eu irei e aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti, igreja em mim A minha tua luz A luz Eu creio em ti, igreja em mim Eu creio em ti, igreja em mim Eu creio em mim